Música Então vamos ao segundo bloco do programa Bate-Papo Agora já com a presença do Cal Wering Cal, me diz uma coisa Tu é blumenauense torcedor do Grêmio? Boa noite, Cal Boa noite, boa tarde, bom dia Depende quando assistir o programa Perfeitamente Perfeitamente É assim, eu sempre tenho essa explicação Eles me cobram Por que eu sou grêmio? Mas vem cá, não tem cara que é flamenguista Que nem nasceu no Rio de Janeiro Então eu acho que o time Flamengo é uma diferença, Flamengo é o estado de espírito Flamengo é o estado de espírito Pega Vascaíno Palmeirense, Corintiano Palmeirense, eu não queria me falar um pouco Palmeiras Aí é o seguinte Os times de futebol São entidades quase que artísticas São ídolos Então, porra, tu não precisa dizer Ah, eu nasci em Blumenau Sou obrigado a torcer pelo Metropolitano Ou então Santa Catarina Pela Chave Perfeito, perfeito Tu vai adquirindo uma afinidade E vai gostando daqueles jogadores famosos na nossa época de criança Então tu tem um time Casualmente, eu acho que o Grêmio e o Inter lá são um pouco exceção, porque são os dois Mas são times nacionais Rio e São Paulo, principalmente, tem torcedor pelo Brasil inteiro Então eu me dou o direito de ser gremista, mesmo sendo gaúcho, estudei lá, fiquei lá há oito anos Mas tu é Brumenauense? Brumenauense Ô Cal, tu já notaste que as pessoas, eles mudam, trocam o casamento, trocam de carro, trocam de caça, mas não trocam de time Não, mas assim é o seguinte Agora, eu aqui, quando criança, nós falamos Grêmio Esportivo Olímpico Lá, o Grêmio, Grêmio, estádio olímpico, certo? Só que a camisa era assim, né, do índio Que era a Bordeaux Meio parecida, para explicar lá Era a Gremar É, da Gremar, né? Mas eu, então, só a camisa que não era azul, mas eu já vim meio Grêmio, já fui meio Grêmio para lá Sim Então, tá, eu queria até conversar com o Nathanael, acabei não falando isso Eu quero dar também um boa noite, um bom dia, um boa tarde, como diz o Cal Ao pessoal aí da nossa Ola Marítima, né? Nós estamos entrando lá na TV Oceano Também, então, quero dar os parabéns aí pelo pessoal que mora nessa região graciada, né? Pelo nosso senhor Então, estamos aí, é um grande privilégio, o senhor Maré, então, uma satisfação dar esse alô para vocês Então, vamos lá, Calma Me diz uma coisa, e você trabalhou no Santa Catarina uns dois anos? Não, não, foi assim, eu cheguei em Blumenau e nós já fundamos, quer dizer, já existia uma agência, eu me associei Era Osmar Laschewitz, Horácio Brown, não tinha mais gente e tal, era escriba, né? Mas ao mesmo tempo... Bom, mas só gente boa, só gente boa Horácio é morto, né? Horácio é morto, né? Mas o Laschewitz é vivo Tá, tá, muito vivo Osmar continua... Então, mandar um abraço Grande empresário Manda um abraço para o Laschewitz E o grande amigo Osmar E professor, né, do pessoal da... E continua aquela voz Aquela voz A voz impostada É, um grande abraço Você sabia que eu continuo em Blumenau por causa do Osmar Laschewitz Ah, é? Eu tinha um convite para trabalhar na Globo Curitiba Quando me destaquei no esporte aqui na IBS E eu ia para lá e disse, não, não, vai, abro uma agênciazinha para ti Vai ficando aí, eu fui no pio dele Então, vamos, cara Aí você... Tá, não, é o seguinte Eu sempre... agência, 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 sempre agência E... mas, paralelamente, me convidaram Eu, aliás, entrei no jornal pelo Mundo Horácio mesmo No jornal A Cidade, antigamente, a primeira publicação É, o Jornal A Cidade, assim, a família foi orgulhosa Olha, assim, o desenho dele aqui Mas o... aí o Santo me convidou para ilustrar a matéria Da polícia, política ali, ingênuo, totalmente ingênuo Mas ia fazer mais a agência ali funcionando Naquele tempo, cara, tu tinha que ir lá no jornal entregar Entregar no jornal, ou ia lá, fazer de tarde, achava Depois é tudo home office Depois apareceu o fax, né? Isso Mais tarde Telefax É, era uma coisa mesmo Ou vinha buscar, o motorista vinha buscar Lá na... catarinense Isso era por Santa Catarina, por Jornal Sempre Santa Catarina E fiquei muito tempo nessa... Mas, por isso, a atividade principal sempre foi a agência Cheguei numa época, eu tinha quase 25 funcionários A direcional, quando eu fundei a direcional Que durou aí perto de, talvez, 30 anos Mas o... e aí sempre, paralelamente, ao jornal Depois, quando a RBS comprou o jornal Aí... Eu fiquei... aí fixo, né? Quase todos os dias Um dia assim, dia não Depois, todos os dias E depois, né? Virei cronista Que foi uma experiência Bem interessante, sabe? Hoje eu estou revendo aí um pouco os meus escritos, né? E olhando... Escrevia no começo, em 2004, né? Aí achei uma frase bonita no livro aí Um... um ator inglês Ele disse assim Levei 15 anos para descobrir que não sabia escrever Mas aí já era tarde demais Aí você saiu do Santa Catarina E voltou para a agência agora? Não, não Eu sempre fiquei nos dois Ah, sempre nos dois Paralelo, sempre paralelo Mas você está numa rádio aí? Você está no... Agora sim, faz um ano agora Mas faz um ano que o Paulo Vieira Me convidou para fazer aí 30 segundos Os 30 segundos que leva 3 minutos É aquele? 3 minutos quase, né? É É É É É É É Muito falastrão Você usa um termo muito interessante É... você usa aquele... eu acho muito legal Eu... eu... eu quero dizer para você que eu sou seu ídolo Muito obrigado Estou falando isso aqui para todo mundo, não é... Seu ídolo ou seu fã? É, seu ídolo... não Você é meu ídolo Você é meu ídolo Desculpa Obrigado, Nathanael E... você usa... Caros e pacientes ouvintes Caros e pacientes ouvintes Eu acho Ele... ele inicia com caros e pacientes ouvintes O cara tem que ter paciência, né? Certo 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 Mas, né? Então você passou... passou algumas... Algumas... bom... risada... dá risada todo dia, né? A gente ri até de desastre, né? É, porque a charge é isso, né? Você tem que realmente puxar para o lado do humor, né? Claro, tivemos charges... é... estou me lembrando de uma pontual agora Sim Que até ficou muito marcada Que a charge... você sempre faz com caderno Mas, quando... em Santa Maria, né? No Rio Grande do Sul morreram não sei quantas pessoas Aquela boate lá... 147 É... aí eu simplesmente fiz um quadro preto Todo preto e só assinei embaixo em negativo Essa foi um... assim... Uma charge séria Aí o cara tem que rebolar, né? Tem que... cara... tem que ver... porque aí não tem graça O outro chargista fez uma porção de anjinhos dentro do céu e tal Mas foi meio engraçado... assim... engraçado... sim... pela... falta de habilidade, né? Então hoje, Carl, nós vamos falar aqui de pequenas... pequenos detalhes Às vezes você lembra aí algumas coisas, algumas histórias Para ilustrar a gente e falando, né? Das coisas normais que estão acontecendo Você tem algumas histórias? Tem uma do financeiro lá da Escriba? Como é que é essa? Foi muito engraçado... nós tínhamos... cara, nós contratamos... nós éramos jovens, né? Trinta anos... e um senhor lá... chegou lá... ele já tinha quarenta e poucos, né? Pra nós... era um velho... e a Lehmann Gross, né? Falava assim... Batia na mesa que ele ia resolver as coisas... mas ele disse que ele também conseguia cliente Conseguia uma cliente que não tinha muita intimidade... disse... então, por favor, ligue pra aquela senhora, né? Aí ele pegou o telefone, a mulher... Alô! Socorro a velha! Como vai? Mas tem educado aí... Acho que nós não ganhamos a criança... Foi sucinto o homem... foi sucinto... é boa... entre uma risada e uma coisa séria, Carl... O que que você tá achando... o que que você tá achando... não... isso aí é coisa muito ruim... Vamos falar daquela da proprietária... do grande varejo de Blumenau... Também teve essa... eu liguei pro Osmar, né? Que foi meu sócio... muito tempo... Ele falou... mas tem uma historinha aí... Ele disse... tem uma boa... no varejo grande aqui de Blumenau... E a... o... uma senhora... era a proprietária... Mas o Genro tocava, né? Porque ela já tinha uma boa idade... E nós chegamos com a campanha do... do Dia das Mães... Então tinha a mãe, a filha... aquela coisa toda de clichêzão, né? E tava aquele layout muito bonito, né? O Tevomar, acho que era o nosso layout, né? Um cara muito bom... e ela ficou olhando e tal... sim, não... Mas ela não tinha problema já de... É... já tava nem problema de... De vista... De visão... Aí ela olhou, olhou e falou... Não, não... eu gostei muito dessa campanha... Mas... vocês não podiam tirar essa galinha daqui? Só que tem uma galinha... E na verdade é uma menina... A filha... a filha da mãe... que tava ali... no Dia das Mães e tal... Então... Pô... o que que ela tava vendo? Nathanael... Vocês trabalharam que época junto? É... Não, mas a gente não era assim... Porque eu era um cara que era peru... Não, nós não era assim... colegas de sala... Mas o Cal no jornal... Você foi comprado no RBS e eu no RBS... Então de vez em quando nós trocaram figurinha... E o Cal era muito amigo do Arthur Monteiro... E... então nós sempre tavam nós três... De vez em quando se encontrava ali na frente do RBS... O Arthur é falecido, né? É falecido, né? Ah, grande pessoa... Bom, dois caras... Bem-vista... É... falamos em dois caras hoje... Da saudade ao Arthur... E o Horácio, né? Horácio, Horácio... Duas personalidades... Horácio dizia assim, ó... Pau na mula que ela pula... É... é... A história do Siri... É do Horácio, né? Do balaio do Siri... De Itajaí, de Blumenau... É do Horácio... É... Você sabe daquela história do balaio? Sim, que vão puxando, né? É... que vai puxando... Vai puxando... É... Então é isso, cara... Que bom... As coisas... As coisas... E o tempo vai passando, né? É... Esse tempo... Isso foi o quê? Mil... Cara... Eu comecei em 76 daqui... 76... 76... Eu cheguei em 75 na cidade, tu vê? Eu cheguei em 82... Então isso já faz 40... 44 anos... Lembrando do tempo, você vai somando e diminuindo... Então o que nós temos que fazer é sempre pensar no dia de amanhã... Não é verdade? Ah, sem dúvida... Vamos viver esse negócio de ficar... Vamos pensar... Vamos pensar só em coisas boas, gente... Vamos tirar essa coisa ruim aí desse... Essa pandemia... Vamos tirar... Vamos tirar isso da cabeça... Deixar de ficar ouvindo só bobagem... E nos cuidando... Já voltamos... Com o terceiro bloco... Do programa Bate Club... Vamos tirar isso... Vamos tirar isso... Vamos tirar isso... Vamos tirar vocês... A CIDADE NO BRASIL